Um grande salve para vocês, amigos da ciência. Hoje, em nossa dose de astronomia, vamos falar sobre as coisas em Marte e um acontecimento fantástico que lembra até as histórias de espionagem. Uma série de acontecimentos, no mínimo inusitados no planeta vermelho, agitou a galera da astronomia nos últimos dias. Vejam que coincidência. Primeiramente, o orbitador da NASA, MRO, ou Mass Recognition Orbiter, que trabalha na órbita de Marte desde novembro de 2006 e é responsável por fazer estudos da atmosfera e da superfície do planeta, além de auxiliar na comunicação com os rovers Perseverance e Curiosity, com controle em Terra, conseguiu fotografar o rover chinês Turon, explorando o solo marciano. A imagem foi obtida a 300 km de altura e mostra o Turon em seu local de exploração, chamado Utopia Planítea, uma área da superfície marciana conhecida por sua topografia em comum e com pedras recortadas. Na imagem obtida pelo MRO, aparecem o local onde está o módulo de pousos chinês, o paraquedas supersônico e parte do escudo, e ainda o próprio rover Turon, que está trabalhando em Marte há 306 dias marcianos e já percorreu 1.784 metros de distância, desenvolvendo suas pesquisas na superfície marciana. Pela dimensão da imagem, é possível perceber a distância percorrida pelo Turon, desde que chegou ao planeta. Já a missão chinesa, por sua vez, é composta por um orbitador que recebe o mesmo nome, Tianwen-1 e o rover Turong. Eles estão na órbita marciana há pouco mais de um ano. O orbitador Tianwen-1, de maio a dezembro, serviu como transmissor das comunicações entre o rover Turong e o controle de terra. Mas em janeiro, teve sua órbita alterada e partiu para uma nova missão de estudos. Ele está agora encarregado de fazer censureamento remoto da superfície do planeta vermelho. As últimas imagens divulgadas pela agência espacial chinesa CNSA, exibem assim, como as do MRO, o Lander de pouso, o paraquedas supersônico e o rover Turong, com uma resolução de meio metro por pixel. Na imagem, é possível ver claramente os rastros do caminho percorrido pelo rover, uma coisa bastante interessante. Para demonstrar a qualidade das imagens do orbitador, as fotos mais recentes divulgadas mostram aspectos do relevo marciano, que fazem parte dos estudos da Tianwen-1, cujo trabalho de censureamento remoto inclui foco em unidades geológicas e topográficas, além de crateras de impacto de meteoritos, vulcões e cânions. E agora, a Tianwen-1 faz com que a China dê o troco na NASA. É isso, pessoal. Brincadeiras à parte, o orbitador chinês fotografou o rover Perseverance da NASA no seu local de exploração, a cratera de Gezeiro, a 200 metros sudoeste do seu local de pouso. O Lander, que conduziu o Perseverance ao solo marciano, também aparece na imagem do Tianwen-1. A agência espacial chinesa ainda divulgou uma imagem fantástica, que mostra o rover Turong cinco dias marcianos após a sua chegada a Marte, em 19 de maio de 2021. Esta imagem é a da esquerda. O outro lado, que é o da direita, de 22 de janeiro de 2022, após percorridos 247 dias marcianos em exploração ao planeta vermelho, nesta imagem podemos notar uma fina camada de poeira marciana, que já recobre as superfícies do Turong. As tempestades de poeira em Marte podem afetar diretamente na obtenção de energia dos rovers e lenders. A sonda em site da NASA passou por grandes apuros relativos à cobertura de poeira em seus painéis no ano de 2021, e quase terminou ali a sua missão. Aliás, temos um vídeo muito bacana sobre isso no canal. Vou deixar aqui em cima, ao lado direito do vídeo, um card com um link para ele. No caso do Turong, a China estava preparada para essa questão das tempestades de poeira, e o rover possui um design especial, e suas abas solares permitem a tomada de várias medidas caso a eficiência de energia diminua, devido ao acúmulo de areia e poeira nos seus painéis solares. Atualmente, a energia que o rover gera é suficiente para que ele continue explorando o planeta, e nenhuma medida é necessária para colocar o Turong em stand-by. Além dos rovers Turong e Perseverance, o rover Curiosity da NASA também está explorando o planeta vermelho. Também o Lander Insight da NASA, ainda ativo, e embora seja estático, tem revelado muitos aspectos da sismologia marciana. A exploração do planeta vermelho conta ainda com quatro órbiters. O MRO da NASA, que já falei aqui, o Tiananmen-1 da China, a sonda Hope dos Emirados Árabes Unidos, e a sonda TGO da Roscosmos, agência espacial russa, em conjunto com a ESA, agência espacial europeia da missão ExoMars-1, e que este ano receberia em setembro o rover Rosalind Franklin como parte da missão ExoMars-2. Mas, devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia, não deve ser lançada, infelizmente. Juntas, as missões de Marte já enviaram milhares de gigabytes de dados à Terra, e estão revelando o planeta Marte, até então, nunca nem imaginado por nós terrestres. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Meu nome é Mário Fontana, e este é o canal Nerd aos 50. Aqui, você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.